Eugênia Silva Olá gênios e gênias, tudo bem com vocês? E o ex-cantor do RBD, Afonso Herrera, publicou esta semana uma foto de seu primogênito em sua conta do Instagram. A imagem do pequeno postito ganhou quase 60 mil likes. Na foto, o bebê está deitadinho de bruxos com um macacão listrado e estampado com um monstrinho azul. Eu amo esse cachorrinho, escreveu o cantor. Afonso ainda não deu detalhes sobre o nascimento do filho e nem revelou o nome dele ainda. O bebê nasceu dia 27 de setembro e é filho do ator com sua companheira Diana Valves. Vocês estão vendo a foto aí, mas é muito fofinho, gente. Então pessoal, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.